Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada da profecia de Miquéias. Capítulo 7, dos versículos 14 ao 15 e depois dos versículos 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. O rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos. E, como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Fazem-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe, como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós. Esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Reflexão Hoje, o profeta Miqueias transmite uma mensagem consoladora e animadora sobre Deus. Qual é a mensagem? Deus quer nos perdoar. Vai perdoar. A todos aqueles que se aproximam dele de coração contrito. Miqueias emprega imagens inesquecíveis. Deus vai calcar aos pés as nossas faltas e para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. O Senhor, contra quem nós pecamos, destruirá Ele mesmo estes pecados. Serão reduzidos ao pó e sepultados no túmulo das águas imensas. Miqueias tem de dar voz à admiração e gratidão que sente. Haverá algum Deus igual a ti? Deus que tira o pecado? É uma pergunta retórica. Sabemos que a resposta é não. É este mesmo Deus que Jesus revela na parábola do Filho Pródigo, ou do Pai Misericordioso. A perda de uma grande parte de seus bens. A humilhação de ser pai de um vadio. A ansiedade sobre a situação e saúde do filho ausente. Tudo isso, o pai esquece na alegria de recuperar o seu filho. A única coisa que importa é que ele vive e tomou a decisão de voltar para casa, para a vida em comunhão com Deus. Vimos que Deus é como o Pai Misericordioso na parábola do Filho Pródigo. Ele sempre nos perdoará. Basta que nos arrependamos e o procuremos. Mas será que estamos arrependidos dos nossos pecados? Ou será que preferimos continuar indo na onda deste mundo, onde tudo é permitido e nada é pecado? Qual será o nosso futuro, se continuarmos indo por este caminho? Reflitando. Tenha um ótimo e abençoado dia.